É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês, beleza? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo, eu não gosto nem de falar desse café muito não, porque ele tem essas versas e controvérsias, tem o manejo dele, como é que tem que ser. E a doutora Juliana, uma advogada, me pediu para me mostrar uma lavoura do K61, aproximadamente, se possível, até dois anos. Eu falei, eu tenho, nós temos sim, para me mostrar o manejo, me falar como é que é, como é que ele se adapta, como é que ele é bom, do jeito que eu acho que ele é. Mas aí eu vou fazer esse vídeo para vocês agora, entendeu? Eu vou fazer aqui, doutora Juliana, para a senhora, advogada, né? E tipo assim, vou falar o espaçamento, qual que é o ideal dele, e vou mostrar ele um vídeo, essa semana ainda, ou até na semana que vem, ele já com oito anos de idade, para vocês verem como é que ele está. Já mostrei, isso depende muito do cuidado, o K61 é um café enjoado, para trabalhar com ele, ele é enjoado, quando ele dá muito, ele sofre, depois que põe. Eu vou fazer um vídeo, quando acabar a colheita, para vocês verem como é que ele fica, tá? Mas eu também quero agradecer um rapaz que foi inscrito no meu canal, ele é de Minas, aqui de Amorés, mas ele está lá nos Estados Unidos, o nome dele é Adriano. Cara, o cara me surpreendeu, me deu uma... Eu não consigo chegar, gente, né? Assim, de explorar ninguém, não é do meu conteúdo, não é da minha índica, não é normal, eu acho errado disso. A gente tem vivido o suor da gente, e ele me implorou, me implorou, até que eu me pediu de mandar um meu pix para ele, que ele me dá um troquinho. Adriano, muito obrigado, o dia que você mandou foi muito bem-vindo, você viu, comprou o remédio da minha mulher que estava precisando, minha mulher está um remédio contínuo, né, gente, ela pensa a fenda de tupida. Ele mandou, fui lá, comprei, tirei a foto do remédio e mandei para ele. Adriano, muito obrigado, Deus te abençoa, tá? A gente sabe que aí nos Estados Unidos não é fácil, tem pessoas que acham que aí nos Estados Unidos vai ganhar dinheiro, não é assim. Muito obrigado, Deus te dê 200 milhões de vezes que você fez por mim. Um abraço aí. E ele me segue no canal, muito obrigado também. E vamos lá para o vídeo, vou mostrar para vocês como é que é o K61 nessa idade, que a doutora Juliana me pediu. Olha só, vamos fazer o seguinte, doutora Juliana, ele é um café, possa ver? Olha, madurando. Festão, fevereiro, né, final de fevereiro, dá para ver que ele é precoce, tá? Olha só como é que está de café. Não posso mentir, está fenômeno, tá? Está fenômeno. Então se você está ouvindo a alumínio em amarelo, gente, é o flash do celular, tá? Eu tenho que ligar ele com o flash, fazer o vídeo com o flash ligado, então fica assim, está vendo? Ó, aí ó, amarelo, está vendo? Ó, amarelo, amarelo. Mas não é não, que eu vou afastar, olha lá, ó, é o flash. Olha só, eu vou falar direitinho para você ver como é que ele sai da pita melhor. Tem café demais da conta. E eles me pedirem para me rodar os dois lados para ir de café. Ficar meia de todos que foram fazer um vídeo. Cada vez ele filha só de um lado, né, não filha um do outro. Olha só, olha como é que está de café. Pode ver? Ele é precoce, está vendo? Está madurando. É um café que você plantar de lixo para ir primeiro. Olha só. Pede café. Então, eu vou falar agora para todos, não simplesmente só para a doutora Juliana, para todos que está inscrito, né? Não existe falar só para um. Mas como pediu, eu lembrei o nome dela. Olha só, está madurando já, ó. Então, aqui foi plantada, está vendo? De três metros, já fechou. Aqui é um bio, né? E aqui é ele. Esse aqui é o bio 9, né? Eu vou deixar para fazer o vídeo depois que eu for visitar com o Sr. Rogério. Ele vai me dar umas olhinhas. Eu vou aprender mais coisas com o Sr. Rogério lá e vou poder fazer mais do bio. Todo mundo tem pedido, branqueira, faz vídeo do bio, faz vídeo do bio. Não, eu vou deixar para fazer vídeo do bio só depois que eu for lá ver as lavouras que a gente vai ver no dia 25. Aí sim, eu vou trazer mais informações sobre os bio para vocês. Aí eu vou fazer um vídeo sempre top. Então, esse espaçamento aqui de 60 centímetros, eu não gostei porque eu vou falar, não sou dono da terra, né? E não dono da verdade. Mas ele gosta de espaçamento melhor. Está vendo? Tem muito café para caramba. Olha só. Olha só. Não estou escolhendo o pé de café, tá gente? A estrada está ali, está vendo? Entrei aqui agora. Eu vou abrir mais muita prairinha aqui para vocês verem. Tirar as folhas. Da frente. Olha só. Olha só de café. Mas... Ih! Café puro! Nem sei como é que vai ficar a imagem aqui por causa do sol. Deixa eu dar uma olhada. Porque tem isso também, tá gente? O sol atrapalha e dá uso e fosco. E só de café, gente? Olha só. Nesse espaçamento. Agora você quer ver ele produzir muito? Pois é. Me planta ele mais largo. E eu já trabalhei com ele, lavou mais largo. Dá muito café. Só que ele é exigente. Ele gosta muito de água. Entendeu? Ele é um café que sofre muito por ele apanhar, tá gente? Sofre. Sofre mesmo. Igual que você não deu muito café, ele vai sofrer. Olha lá, ó. Estou vendo? Estou conseguindo ver? Deixa eu chegar mais perto. Olha só. Então, vou ir bem devagarzinho para cá. Pera lá, pera lá. Olha aí, ó. Olha só. Pia. Você está doido? Misericórdia. É muito café, gente. Muito café. Então, ele vai sofrer muito por ele apanhar. Quando vai tirar ele aqui, né? Aí, esses gai verdes, ele vai sofrer demais. As teias de aranha na frente da câmera aí, mas faz parte. Pia de café. Olha só. Não é muito café. Muito café mesmo. Estou dando para ver legal, gente? Pia só. Olha aí. Olha aí. Que luxo. Só que eu vou mostrar ele velho para vocês verem como é que ele sofre. Depois de velho. Não é um café fazer em algum outro. Eu falo assim, que você vai colher todo ano esse café. Porque ele sofre muito. Sofre muito. Ele necessita de mais adubo. Olha lá. De mais água. Mais cuidado. E gosto que passe ventilação. Ele aqui foi plantado nesse espaçamento. Sua ordem brava, tá, gente? De três por sessenta. Entendeu? Então, ele vai fechou. Entendeu? Já fechou. Aqui foi feito um teste mais ou menos dele, né? As outras avós tudo plantaram por um metro de pé a pé e três de bico. Mas saiu bem. Só que não disse, cara. Eu não plantaria dele. Se eu fosse plantar, não plantaria. Porque se eu for uma pessoa que dá duas adubadas, tá? Se você acha, eu dou duas adubadas, branqueária. Não, cara. Um ano vai te dar, um outro ano não. Um ano vai te dar quatro, cinco pés um saco. Ou talvez até menos. Outro ano vai seus dez, vinte pés. Por aí. Se você não cuidar bem dele. Agora, se você for um cara que fala assim, não, eu vou cuidar bem. Tenho condições de cuidar dele bem. Tratar dele bem. Não. É o café. Aí você pode plantar que você vai ter café assim todo ano. Todo ano você vai ter café assim. Não é conversa de mentiroso, não. É conversa de branqueado. Você vai ter café. Quer ver, eu vou andar um pouquinho mais pra frente. Né? Às vezes eu parava num lugar só. O pessoal parou. Eu falei, ele já marcou o lugar. Tem gente que me perguntou. Brancário, você marca o lugar que você vai parar pra fazer o vídeo? Como é que é? Não, eu não faço isso. Eu saio com o celular ligando e Deus vai me dando a palavra e eu vou falando. Tá vendo, gente? Não tem muito broto. Entendeu? Agora. Ah, branqueado, ele não tem muito broto. Eu vejo. Não é por causa de quê? Porque tem as varetas. A partir do momento que você tirou essas varetas, aí vai dar broto. E o ano que vem, gente. Isso é sacanagem. Isso aqui pra baixo aqui, ó. Dessa altura aqui, tá vendo? Olha, até lá embaixo. Vai sair tudo. Aí vai passar a ventilação. Mas aqui tá com dois galhos. Então a gente vai trabalhar com ele. Vou mostrar pra vocês todo ano como é que escapete com dois galhos. Como é que é. Que já me falaram também. Eu não vi ainda. Lavoura dele com quatro anos. Com dois galhos. Produz do mesmo jeito todo ano. Mas eu não vi. Então eu não posso, né? Simplesmente falar pra vocês. Não. É realmente assim. Assado e cozido. Não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. Olha só que luxo. Pessoal, onde você vai futucando aqui é café. Mas aqui foi feito... Aqui tem um negócio. O manejo do terreno. Aqui foi feito tudinho com a cobertura de esterco de galinha. Tá, gente? Se você tiver condições de fazer todo o tratamento que foi feito aqui. É coisa de botar na ponta da caneta, tá, gente? Segundo eles, compensa. E eu fiz um vídeo de uma lavoura dele. Mostrei velho que não tem nada de cafezeano. E eu vou fazer outro de oito anos que ele tá boa de café pra chuchu. Boa mesmo. Sabe que é boa? Boa. Mas esse café... É a primeira vez que eu tô vendo ele plantar espaçamento aqui, tá, gente? Ele gosta do espaçamento. Eu vou antes dizer pra vocês. Olha lá, é de três por um e vinte. E deu muito café. Olha só, gente. Fica só. Ó, você vai futucando. É que não tem ninguém pra filmar pra mim, ó. Olha só de café. Fica lá dentro, uai. 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 Muito café. Ele tem muito café mesmo. Tá bom. Vamos parar pra esse vídeo aqui pra não ficar muito grande. Pra não torrar pra senha dos outros. Ele é um café que ele gosta, assim, bem tratamento. De muito trato. De muito zelo. Entendeu? E eu conheço ele nos outros lugares. A altura é fora. Com um metro, um metro e vinte. Dois oitenta. Tem um rapazinho que plantou em noventa centímetros. É. Por dois e meio de beco. E tá colocando dois galhos. Não vi ainda, mas diz que tem muito café. Muito café mesmo. Esse caminhão. Eu praticamente não gostei muito dele. Porque ele é um pouco, ó. Meio cri cri. Meio durinho na hora de apanhar. E ele sofre muito na que você apanhar. Ele sofre. Ele sapeca. Aí você precisa meter água nele na hora. Chama água. Chama a oréia. Chama um adubo bom nele. Pra ele não. Goste de ficar é boa. Não gosta que é feito. Mas se você deixar pra madurar tudo com os outros. Porque ele é um pouco precoce. É onde que ele sente. Por exemplo. Você vai deixar madurar tudo junto pra apanhar. Não apanha ele não. Aí o que que ocorre? Você tem que plantar ele de linha. Aí você apanhar no primeiro. Ele não vai sofrer. Agora se você esperar ele madurar junto com... O LB1 chegar junto com ele. O A1 chegar junto com ele. Aí ele vai sofrer muito. Ele sofre muito. Porque ele é precoce. Você pode ver que já tá madurando. Já mostrei aqui pra vocês que ele tá madurando. Tá vendo na frente? Ele tá maduro. É um café que final de maio... Não. Final de março. Pra início de abril. Dei muito lugar que já podia apanhar ele. Já pode apanhar ele. Você pode ver que já tá madurando. Aqui ó. Olha aí pra vocês verem. Tá madurando. Eu mostrei ele. Atrás tá madurando. Na frente tá madurando. Então é um café que... Ele é precoce. Mais precoce. Ele chega mais cedo. A prova tá aqui ó. Olha ali ó. Madurando. Tá vendo? Ó. Madurando. Esse aqui ó. Não é coisa. É madurando mesmo. Aqui ó. Olha o meu cafezinho aqui dentro. Tá vendo? Ó. Olha o melzinho. Então. Docinho. O café é bom. De boa qualidade. O café tem que ser doce. Ele maduro. Tem que ser doce. O cheirinho bom de café. O delícia. Cheio de café maduro. Gente. Você tá louco. Pra quem é apaixonado de café igual eu? Olha. Hum. Você tá louco. Hum. Docinho. Doce. Doce. Doce igual o mel. Você tá doido papai. Gente. Tá aí. Eu respondi a pergunta. E que eu volto a dizer. Se você for apanhar ele precoce. Se você for apanhar ele normal. Se você for apanhar ele separado. Se você apanhar ele primeiro. Ele não vai sentir não. Agora se você deixar ele madurar junto com os outros. Madurar junto com ele. Aí ele vai sentir muito pra caramba. É o café que sente. Sente. Ele sente quando apanha. Tem falado daí? Ele sente. Entendeu? Se você trabalhar com ele normal. Você pôr assim. Não. Vou apanhar ele primeiro. De linha. Vou apanhar primeiro. Vem cá. Você mesmo. Apanhar ele primeiro. E jogar uma água nele. Entendeu? Jogar uma areiazinha de mão nele. Moia. Não. Ele não vai sentir não. O ano que vem ele vai dar café do mesmo jeito. Se vocês gostaram desse vídeo. Dá aquele like pra nós. Se não tá inscrito. Se inscreve. Compartilha nossos vídeos. Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês. Gente. O carinho de vocês pra mim é muito importante. Quando vocês mandam mensagem pra mim. Gente. É uma satisfação enorme. Eu fico muito feliz. Quando eu recebo um zap de alguém me agradecendo. Pelo que eu tô fazendo. Que eu não mereço agradecimento. Porque é mera. Agradecimento é a Deus. Você agradece a Deus. Eu tenho um dom. Deus me deu. Então agradeço a ele. Mas quando vocês mandam pra mim um zap. Pernando que era. Cara. Obrigado. Você tá fazendo certo. Você tá fazendo bem. Você tá nos ajudando. Ó. Isso aí enche. A gente fica sempre explodido de felicidade. Com a vontade de vir pro mato. Na hora fazer um vídeo pra vocês. Na hora. Na hora. Mas eu sei que não funciona assim. Mas se vocês puderem lá no YouTube. Quando eu vejo meus vídeos lá embaixo. Eu deixo vago. Pra escrever. Tem gente que põe descrição pra não. Né. Vocês vão lá. Escreve alguma coisa pra mim. Mas é bom pro YouTube divulgar a gente. Beleza. Faz isso. Que a gente fica muito feliz com isso. É muito gratificante. Quando você escreve alguma coisa pra mim. Um bom dia. Um boa tarde. Um boa noite. Enfim. Ó. É top. Meu muito obrigado. Cada um de vocês ficou até agora. Agradeço. Fundo meu coração. Que Deus possa abençoar a família de vocês. Cada dia mais. Ficam todos com o Senhor Jesus. Lembrando sempre. Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada.